Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Angola Janga, esse quadrinho bem grandinho do Marcelo de Salete. Eu já falei do Marcelo aqui no canal quando eu fiz a resenha de Cumbi, um outro quadrinho dele que eu até trouxe aqui para mostrar. Ambos foram publicados pela editora Veneta, o Angola Janga, que tem o subtítulo Uma História de Palmares, foi publicado em 2017 e ganhou o prêmio Jabuti em 2018, além de outros prêmios. Como eu falei na outra resenha, o Marcelo de Salete é ilustrador e professor, é um pesquisador bastante empenhado também, ele faz uma pesquisa bastante intensa e detalhada para escrever esses dois quadrinhos, que são quadrinhos sobre a história do povo negro no Brasil no período colonial. O Cumbi já tem alguns episódios a partir dos quais ele ficcionaliza, mas aqui em Angola Janga ele vai explorar os pontos históricos de modo um pouco mais intenso, um pouco mais aprofundado. Ele aqui vai contar, ele vai fazer uma história de ficção a partir dos documentos históricos do último período ali do Quilombo de Palmares, que era uma reunião. O Quilombo de Palmares era formado por uma reunião de vários mucambos e no seu período de auge chegou a reunir 20 mil pessoas, então assim, era muita gente. E aqui, como em Cumbi, ele vai tentar mostrar a história, ele vai tentar construir, de uma certa forma, reconstruir a história do povo negro como um povo que resiste, não como um povo que sofre os horrores da escravidão passivamente. Inclusive, porque isso não seria uma conclusão correta, os conflitos de Palmares são conflitos muito importantes para a história do Brasil, foram conflitos que aconteceram repetidas vezes e que envolveram várias investidas contra os calhambolas, como ele descreve aqui, e que mostra como o Marcelo de Salete explica no posfácio, esse livro tem uma introdução e tem um posfácio bastante interessante. E ele explica que nessa situação dos quilombos, ainda que sempre em guerra contra o governo, o governo da capitania de Pernambuco e contra a coro portuguesa, os negros tinham mais autonomia sobre a própria vida do que quando escravizados. Então, ele tenta criar histórias de resistência a partir da vida de pessoas que foram registradas historicamente como Ganga Zumba, o próprio zumbi, e um homem chamado Soares, que era uma espécie de aliado do zumbi. Esse é um quadrinho com valor histórico muito significativo. A gente vai aprender aqui que a maioria dos negros escravizados que vieram para o Brasil vieram do Congo, da República do Congo e de Angola. A gente vai descobrir mais ou menos em que período que esses quilombos começaram a aparecer. Parece que o primeiro deles data de 1597, então é um período de final do século XVI e um período grande do século XVII. O de Salete constrói aqui 11 histórias, mas enquanto no cumbi eram histórias independentes, aqui são histórias que se ligam cronologicamente. Então, ele respeita uma ordem cronológica, inclusive a gente descobre, ele cria aqui uma espécie de origem para o zumbi sobre quem se tem pouca informação, mas ele vai criar aqui uma história de como ele teria surgido, enfim, a partir de algumas coisas que estão escritas em alguns textos, algumas versões, ele aqui precisa, até para criar uma história de ficção que funcione como ficção, que é uma preocupação que ele tem, ele de escolher uma dessas teses que existem, então segue essa ordem cronológica. Então, são capítulos que respeitam cronologicamente alguns fatos que, algumas, por exemplo, batalhas, alguns acordos como o acordo de Cucaú, que eu não conhecia, e, assim, numa ordem como eles aconteceram historicamente. Ele também inicia cada capítulo com epígrafes, epígrafes históricas, de crônicas, de historiadores, enfim, de pessoas do governo, até do padre Antônio Vieira, que falam desses períodos, mas é a visão do outro, é a visão do colonizador, é a visão do branco, é a visão do português, e o que o Marcelo de Salete está tendo a fazer aqui é exatamente dar voz a esse povo que ficou silenciado, Então, tentar imaginar como teria sido a vida desse povo que sofreu violências muito grandes, muito extremas, desumanas, mas que resistiu bravamente, continuamente, de modos muito variados, na luta, na fuga, na organização, na criação de fortalezas e no treino para a sua defesa. Como história de ficção, eu gosto de várias coisas aqui, a gente tem uma longa cena de batalha, já mais nos capítulos finais, que é bastante emocionante, é uma descrição bastante tensa. Ele também mostra aqui as tensões de acordos e traições, eu citei há pouco o acordo de Kukaú, essa foi uma tentativa do governo de fazer um acordo com os quilombolas, de ceder uma terra para eles, para que eles parassem de lutar. O problema é que só teria direito a viver nessa terra os escravizados nascidos em Palmares. Aqueles que foram para lá fugidos teriam que voltar a ser escravizados. Isso causa uma cisão em Palmares, como Palmares era formado por vários mucandos, uma parte aceita o acordo, e a outra parte não, que é a parte do zumbi. E o Marcelo explora isso muito bem, nessa coisa da disputa, de uma certa disputa de poder, de uma competição, de motivos escusos para, na verdade, fragmentar esse grupo, e aí ficar mais fácil, de certa forma, destruí-lo. O outro ponto que eu gosto muito é o modo poético, como muitas vezes ele representa algumas situações, que é uma coisa que tinha um pouco no cumbi também. Então, aqui ele faz, eu separei uma para mostrar, é um quadrinho em preto e branco, e então aqui ele mostra o mar e um navio negreiro, e aqui ele representa algo que foi muito pouco representado historicamente, os negros amontoados no navio, não sei se dá para ver muito bem. E aí, ele vai fazendo, ele faz bastante isso, ele vai fazendo um close no olho de um desses homens, e acaba mostrando um menininho com uma concha no ouvido, e aí quando a gente vira, a gente vê que esse menininho está ouvindo exatamente o som do mar. E isso tem uma ligação com a mitologia, com a mitologia banto, e com as crenças dessas pessoas, e é muito bonito. Aqui a gente também consegue ver como o Marcelo explora o silêncio, eu comentei isso já na resenha do cumbi, como ele faz tanto aqui nessa parte do mar e do navio negreiro, quanto aqui quando ele mostra esse menino, que não vou dizer quem é, mas é um dos personagens mais importantes, ele explora o silêncio por uma série de motivos. Em primeiro lugar, por conta do silenciamento desse povo mesmo, mas também por causa da tensão envolvida no fato de eles, muitas vezes, serem fugitivos. Então, tem o silêncio da coisa de estarem se escondendo, de estarem em fuga, de estarem se organizando secretamente, então é um quadrinho que explora muito através das imagens. O de Salete consegue fazer cenas bastante expressivas, como essa aqui, que eu separei para mostrar, dessa mulher. E ele também teve um certo cuidado de tentar representar a natureza, né? Eu li no pós-fácil, ele falando que foi visitar, tem um memorial de Palmares, então ele queria imaginar de modo mais realista como era lá. É uma região de serras, né? Grande parte dos mucambos fica numa região conhecida como Serra da Barriga, então aqui tem algumas das representações da natureza, né? Da geografia lá do lugar. Então, eu gostei muito, assim, gostei muito das histórias, gostei muito do drama, do modo como ele articula aí essas relações de traição, de estratégia, de articulação, de disputa de poder, as relações fantásticas ligadas à crença, né? A crença religiosa e folclórica desse povo. Ele aqui novamente explora como eu tinha explorado no Cumbia, a simbologia também dessas culturas. E porque, assim, é um documento histórico riquíssimo. Eu imagino que seja um quadril muito interessante para trabalhar na escola, para trabalhar nas aulas de história, né? É meio bizarro, assim, porque a história do Brasil, ela não se dissocia, né? Especialmente nesse período da história da África, né? A gente, a quantidade de negros escravizados que veio para cá é muito grande. E esses conflitos com os palmaristas são conflitos muito importantes na época, são conflitos que causam problema para a administração e que, de uma certa forma, definem a nossa formação como povo também. Então, é um trabalho muito importante para a gente até discutir essa questão de uma parte silenciada da história e tentar imaginar, né? Preencher essa lacuna de algum modo com o que se tem. Então, assim, eu gostei demais e imagino que tenha sido... Eu não sei quais foram os quadrinhos que ocorreram com ele no Jabuti, mas imagino que tenha sido super merecido. É uma grande indicação. Eu deixei para soltar esse vídeo hoje, no dia 20 de novembro, de propósito, porque hoje, além de ser o Dia da Consciência Negra, é o Dia Nacional de Zumbi, né? E para reforçar a questão da importância histórica, esse quadrinho, além de introdução e pós-fácil, tem glossário e tem bibliografia. Então, além dessas epígrafes que são contextos históricos mesmo. Então, fica aí uma indicação de um super quadrinho que eu adorei ler. Me digam se vocês já leram, se vocês já leram algum outro quadrinho do Marcelo de Salete, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!